Acabamos de nos mudar pra Veneza, gente! Por isso que a gente trouxe o mundo nessas malas. Olha lá, o pessoal chegou já tirando fotos da estação. Pessoal, acabamos de chegar aqui na nossa casa de Veneza. Vou mostrar pra vocês. Bem aqui é a sala, olha só. Tem até alguns livrinhos aqui, bem aconchegante. Também não está fria a casa. Olha a geladeira, micro-ondas, olha só, tudo completo. E aqui nós temos o corredor. Aqui é o quarto onde eu vou ficar. Olha só que belezinha. Bem ajeitadinho. Aqui tem o outro quarto. O quarto do casal. Bem legal também. Aqui é a primeira casa de banho. Tem essa banheira. Olha, máquina de lavar. E aqui é o último quarto. Olha só que legal. Bem ajeitadinho. E a outra casa de banho. E aí E aí E aí Então pessoal, Veneza foi fundada entre os anos 420 E bem, ela foi firmada na lama Sim, porque eles estavam sofrendo invasões e decidiram vir para a ilha Porém, como um monte de pessoas começou a vir para a ilha, eles não tinham mais espaço Então eles começaram a construir Veneza na lama Eles utilizavam troncos com cerca de 2 a 8 metros de altura e colocavam na lama E é assim que a cidade foi se formando Vai dar certo, vai, vai O Bruninho virou fluente em um dia Agora, agora Debil, por favor De novo Debil, por favor Debil, por favor Agora ele vai falar valor, eu não sei Estamos indo para o centro da cidade A galerinha está ali, olha Aproveitando o passeio já de barco, né, basicamente Agora nós vamos passar numa das pontes bem famosas aqui Que é a Ponte de Riato Ela foi construída no ano de 1174 E pessoal, eis a grande questão Veneza está afundando ou não? Sim, gente Todos os anos Veneza afunda cerca de 1 a 2 milímetros Em mil anos Veneza afundou 7 centímetros E só no século XX afundou 24 centímetros Debil, por favor E aí Pequeицia Ali ? Ali Amei E aí E aí E é aqui nessa praça que acontece um fenômeno chamado Água Alta, que geralmente acontece na primavera ou no inverno. Apesar de estarmos no inverno, não pegamos ela ainda bem. E isso é quando o nível Adriático sobe, ou seja, a praça fica toda inundada e as pessoas tentam usar bota. E essa ponte que eu acabei de mostrar pra vocês é a ponte do suspiro. Porque os prisioneiros davam o último suspiro antes de entrar na prisão. Ou seja, era a última vez que eles iam ver Veneza. Música E olha só pessoal, que lugar lindo. E aqui na frente, olha, esse local aqui é o cemitério de Veneza. Olha só que trabalhado que ele é. Nem dá pra acreditar que é um cemitério. Vamos pegar agora um barquinho de volta pra casa, que é o ônibus aqui. E olha só, só temos duas estações e já chegamos em casa. Só temos que caminhar mais ou menos uns 350 minutos. Minutos não, metros. E aqui ó, vamos descer nesse daqui, no terceiro. Minutos não, metros. Minutos não, metros. Minutos não, metros. Eu e a Evelyn saímos um pouquinho para passear, curtir a cidade, só que não, estamos aqui no mercado comprando algumas coisinhas e eu vou mostrar para vocês. Olha só, já pegamos café, pão, água, açúcar, queijo ralado, leite, alho, já falei, mas água, massa de tomate e macarrão. Gente, muito, muito, muito macarrão. Quando você chegar no Brasil, você vai comer macarrão? Macarrão brasileiro. Pessoal, a dona Evelyn não pode sair de casa, ela só quer comer pasta, pizza. Eu só pedi um pedaço de pizza. É, né? Só um. Agora estamos aqui a caminhar. Gente, é muito gostoso esse dia de noite, assim, as cozinhas, o pessoal caminhando, as lojas, tem bastante coisas, restaurantes, cafés, enfim. E o mais importante, né, gente? Sorvete. Engelato. Estou aqui com a italiana. Eu acho que eu não sou italiana, viu? Porque, tipo, eu gosto de massa, eu gosto de pizza. Ah, acho que um gelato é bem melhor, né? Mas, tipo, eu não sou tão italiana, nem sou italiana. Eu não sou italiana como a Evelyn, de jeito nenhum. Eu acho que eu sou de outra coisa. O que será que eu sou? Ele era lindo? Era o amor da sua vida. Ai, vou voltar lá pra você. Ai, Evelyn. É isso, acontece às vezes, né? De andar pela rua e encontrar o amor. Ai, o único problema é que nunca mais vê. Ah, que triste. Ai, vai lá, Evelyn. Ah, não. Pede Instagram. Oi, eu ia fazer o amor da minha vida. Oi. Oi, eu ia fazer o amor da minha vida.